O Ministério da Educação trabalha para garantir um sistema misto para o novo programa de permanência de estudantes pobres de ensino médio com bolsas mensais de uma poupança. O foco será em alunos de famílias inscritas no Bolsa Família, o que representa 2.470.000 jovens. Esse montante representa 31% do total de matrícula do ensino médio atualmente. O deputado federal Rubens Ottoni destaca a importância desse programa. Uma iniciativa muito importante do governo federal, coordenado pelo presidente Lula, é o apoio cada vez mais evidente à educação. E agora, uma iniciativa importante de apoio aos nossos estudantes, aos nossos jovens, para que eles possam concluir o ensino médio, é o apoio e incentivo para que eles continuem na escola. A evasão tem sido muito grande nos últimos anos. O presidente Lula tomou uma iniciativa importantíssima. Primeiro, garantir uma bolsa para cada estudante do ensino médio, do primeiro, segundo e terceiro ano. Essa bolsa, no valor de R$ 167,00, é uma bolsa mensal para incentivar nosso jovem a continuar na escola. Mais do que isso, além de ele receber uma bolsa mensal de R$ 167,00, ele terá também um depósito de R$ 800,00 na conclusão do primeiro ano, mais R$ 1.000,00 na conclusão do segundo ano e mais R$ 1.200,00 na conclusão do terceiro ano. Esse depósito será um depósito que ele só poderá retirar no final da conclusão do ensino médio. Então, é mais um incentivo para ele. Ele recebe mensalmente uma bolsa e terá uma poupança que ele poderá resgatar na finalização do ensino médio. Com isso, o presidente Lula, o Ministério da Educação, está trabalhando, está buscando combater a evasão, garantir o jovem na escola para que ele possa estudar, se preparar para poder entrar com qualidade no mercado de trabalho. O Rubens Ottoni é deputado federal pelo PT. Notícias Notícias